Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área! Hoje eu vou abrir aqui o presente do Nório, um inscrito emocionado aqui do canal. Ele perguntou pra mim se ele poderia me enviar um presente, né? E eu falei, demorou, Borracha. Mano, bota a minha vida em perigo, pai. E claro, né? Galera que quiser presentear o canal, tá aqui, ó. Caixa postal, o colecionador. Lembrando que o endereço eletrônico tá mais fácil pra copiar e colar. O link tá tudo na descrição, bonitinho, né? E vamos abrir aqui, tá aqui o presente que o Borracha me deu. Vamos virar um pouquinho a câmera aqui. O que será que o Nório mandou pra gente, pai? Confia, mano. E detalhe, hein? Tá escrito Cuidado Frágil, né? Então vem surpresa. Vamos ver aqui, vamos tirar aqui. Vamos abrir devagarzinho, porque esse envelopamento aqui, ó. Eu meio que aproveito ele em outras caixas, sabia? É bem legal isso aqui. E, ó, Borracha, já quero agradecer demais, de coração, não sei o que que é. E emoções fortes, mano, ó. Só pelo bagulho tá vindo bem embalado, meu irmão. É outro nível, pai. É outro nível. Vamos abrir a caixinha aqui. Galera, tem muita gente que manda mensagem pra mim e eu não consigo responder. Não é falta de humildade, não. É falta de tempo. Porque quando você tem dois e-mails, quando você tem o Facebook, né? A sua caixa de mensagem do Facebook, você tem a página. Aí tem notificação da página. Aí tem mensagem na inbox da página. Aí você tem o grupo colecionador Facebook. O link também tá na descrição. E aí lá no grupo tem um milhão de mensagens. Tem que aprovar a postagem. Mano, tem muito rolê. Tipo, você não consegue administrar tudo sozinho. É eu sozinho administrando tudo, pai. E eu preciso de uma assessoria, tá ligado? Porque o bagulho é louco. Os ADMs que eu coloquei lá no grupo, lá, correu. Meu Discord e o colecionador tá um pouquinho abandonado. Mas mês que vem é o SHC, né? E aí o Sonic Hackers Contest. E aí a gente vai tá comprando as ROMs novas por lá. E voltando as atividades por lá, né? Mas ele mandou aqui uma caixa muito bem embalada, né? Não sabemos ainda o que que é. Tá diminuindo aqui o tamanho da caixa, né? Confia. Essa faquinha aqui, ela tá amolada. Eu deixei os últimos vídeos aí do canal. Deixei um card aqui em cima. Pra você clicar no vídeo do Atari da Feira do Rolo. Que é um Atari bem diferenciado no rolê. Uma versão do 007, né? Nosso último vídeo também. A gente abriu aqui os presentes que a Old Game mandou. Um abraço aí pra galera da Old Game aí. E emoções fortes, pai. Só vamos. Ó. Tá bem embalado, hein? Deixa eu ver o que tem aqui. Ó. Meu irmão. Confia, pai. Confia, mano. Ó. Eu tô sentindo, pai. Meu Deus. Eu tô sentindo, pai. Ó. Meu Deus. Eu tô sentindo, pai. Eu tenho uma felicidade. Ah. Yes. Põe felicidade no comentário, mano. Você é maluco, pai. Olha só, irmão. Meu irmão. Quer demais. Mano. Caralho. Você merece um beijo, pai, mano. Você é maluco, mano. Você é maluco. Olha isso, borracha. Olha isso, mano. Olha isso, pai, mano. Caralho, borracha. Pela primeira vez no YouTube. O Mega Drive Compacto. Que demais. Caralho, borracha, mano. Bagulho é bonito ao vivo, pai. Ó. Mandou muito bem embalado. Plástico bolha pra tudo quanto é lado aqui, ó. Já pro correio não pisar em cima da caixa. Meu irmão. Olha que lindo, pai. Clonezinho, mano. De origem duvidosíssima, mano. Olha que da hora, pai, ó. Caralho, borracha, mano. Linda esse console, hein, mano. Nem vi o console, mas a caixa é linda. A temática antiga, 8 bits aqui, ó. Bonito. O que vocês acham, mano? Vamos abrir? Caramba, mano. A parte de trás, mano. A parte de trás também tá cheia de informação. Será que é com HDMI? É com AV? É de origem duvidosa? O que será que é? O que vocês acham? Põe no comentário aí. E outra, já se inscreve no nosso canal. Deixa seu like. Eu vou abrir aqui, ó. Parte dele aqui, ó. Cabinha AV. É, cara. É disso que eu tô falando, mano. Ele tá emocionado, mano. Ó. Caramba, pai. Mano, a caixa é bonita, hein, pai. A caixa é bonita pra caramba, mano. Ó. Só vamos, filho. Só vamos, filho. Eles estão emocionados, mano. Ó, meu irmão. Alô, Tectoy. Mano. Veio no berço, né, pai? Ó. Bonitinho, pai. Olha que coisa linda, mano. Bonitinho, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Ele vem completinho na caixa. Deixa eu ver. A caixa aqui tá dizendo que tem dois controles. Eu acho que o Borracha só mandou um controle. Não sei. É um meguinho aqui. Vem a caixa. Vem aqui um papelzinho, um panfleto aqui. Tudo em chinês. Não dá pra ver nada. Não dá pra ler nada. Mas também não precisa, né? Cara, em pleno 2023 ainda precisar de um manual pra ligar um mega é fim de carreira, né? O que tem aqui, ó. Tem um controle. Vem com um controle, tá? Cara, esse controle aqui, ó. Ele lembra aqueles piratinhos de origem duvidosíssima. Mas nesse modelo, com esse acabamento, eu não tenho na coleção. E olha que eu tenho vários piratinhos de Mega Drive. Esse aqui é diferenciadinho no rolê. Direcional alto, do jeito que eu gosto. Tô calmo. Isso é diferente. Eu tenho um vídeo dos controles piratas do Mega Drive. E esse aqui tá diferente. Esse aqui eu não tenho na coleção. O que mais que a gente tem aqui, ó? Aqui nós temos o cabinho AV. Os cabinhos AV. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês aqui, ó. Caramba, na hora arregaçou, mano. Mandou a fonte também, né? A fonte que precisa de fonte, né? Ó, fontezinha de Mega Drive Compacto. Já vem escrito aqui padrão Tudo China. Deixa eu ver aqui, ó. Da hora, né? Essa fonte ela é diferenciada no rolê, né, mano? Então tá aí, ó. Da hora. Fontezinha. Vamos colocar a fonte tudo do jeitinho pra não perder os plastiquinhos originais, né? Agora, quem mais aqui já foi? Foi. O berço, né? Berço é coisa que o Mega Drive 2017 da Tectoy não tem. É. Tem que falar isso aí. E esse berço aqui, mano. Um plastiquinho bem simples, mas ele faz, ele cumpre a sua função, né? Que é manter o videogame. E agora, olha só, mano. O console. Vamos mostrar ele aqui. Da hora. Mano, olha que bonito. Videogame bonito, hein, mano? Da hora. Colocar aqui. A parte de trás, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é a parte de trás dele. Da hora. Né? Aqui você liga e desliga. Ó, véi. Até com o cabelo, ó. Confia. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ih, caralho. Voou. Danada. Parte dos dentinhos. Nossa, dá pra ver os dentes, dá pra ver lá embaixo, ó. Quer ver, ó. Consegue ver, ó. Quer ver, ó. Deixa eu ver se... A minha mão lá embaixo, ó. Tá vendo? Quer ver, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Viu, ó. Tá lá embaixo. Ó, da hora, mano. O Mega, tipo, ele é só um chipzinho dali dentro, tá? Um cabo fat. É os Meguinhas da China, de origem duvidosíssima, pai. Da hora. Vem aqui, ó. O Arte traz aqui, com as especificações. Colecionador. Você já não tem um desse? Ih, pai. Ih, pai. Deu ruim aqui, hein? Eu abri o negócio e não fecha mais. Confia. Depois eu tiro ele aqui, ó. Ih, caralho. Mano, eu abri aqui e ele não fechou mais, não. Deixa eu ver. Ih, caralho. Fecha mais, não, borracha. Não dá nada, pai. Confia. Ó, eu tenho um outro desse aqui. Mano, ele é bonitinho, pai. Olha a caixa dele, mano. Eu tenho um outro desse aqui, só que é de um outro modelo, ó. Quer ver, ó? Quer ver? Tá aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Que é outra caixa. Mas, ó. Vamos abrir pra ver se é igual aos dois? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ao vivo é assim mesmo. Eu tenho que tirar essa curiosidade ao vivo. Cara, é disso que eu tô falando, mano. Eita, peste. Caiu tudo no chão ali, ó. Ah, esse aqui, ó. Esse é o que eu ganhei agora. E esse é o que eu acabei de pegar. Esse antigo, ele tem um logo mais dourado. O botãozinho aqui é menor. Aqui o botão é maior. Então, essa carcaça, elas não servem pro mesmo. Aqui é elevado. Aqui não é elevado. Né? Em cima tá escrito as mesmas coisas. Parte da frente também é tranquilo. Né? Parte de baixo. O meu não tem nada. O outro tem. O meu até tem uma etiqueta aqui mostrando aqui do outro lado. O outro não tem etiqueta. Da hora. A parte de trás. Esse meu é por cabo. É um cabo tipo P2, tá ligado? E aqui, esse aqui não. Já é a V. A V já é bem mais simples de colocar na televisão. Então, existe um outro modelo desses aqui, que é de HDMI também. Né? E também é mais prático pra televisões modernas. Né? É, cara. É disso que eu tô falando. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer testes. Review no canal. Né? Mostrando ele. Falando dos pontos positivos e negativos. Se funciona a Papron. Porque o Papron, ele roda o jogo original. Quer dizer, ele roda o minigame. Se for um clone. Né? Inclusive, eu tenho um vídeo do outro rodando no Papron. O que vocês acham que aconteceu? Né? E muita emoção. Nório, obrigado. Deus abençoe. De coração. Obrigado pelo presente, mano. Mano, agora, esse meguinha que você me deu, ele faz parte de um todo, pai. É, caramba. É disso que eu tô falando. E desse lado aqui, ó. Uns meguinha piratinha. Uns meguinha de origem duvidosa. Só uns outros Mega Drive que o mundo não tá preparado pra essa conversa. Mas a gente tem. E aos pouquinhos, a gente vai conquistando mais uma vitória aqui no canal do Colecionador. Nório, obrigado. Deus abençoe mesmo, grandemente. Galera que quiser presentear a gente aí com algum item, algum videogame de origem duvidosa, o link tá tudo na descrição aqui, né? E, mano, cê é maluco. Assistiu o vídeo inteiro, digita a palavra presente, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Últimos vídeos, cards na tela, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, Nório! É nóis! Deus abençoe! Que demais! É nóis! É nóis!